Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista Na última segunda-feira, dia 14, o mercado das commodities registrou importantes movimentações no dia de ontem, né? A que mais chamou a atenção foi a do café. Mais de 500 pontos de queda em Nova York. Aqui no Brasil, os produtores têm encontrado dificuldades nos negócios diante da conversão dólar real. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, analisa o cenário que, segundo ele, pode passar por movimentos de reversão nos próximos dias. Joãozinho Grafista também faz um balanço sobre os negócios envolvendo o mercado dos grãos, com destaque para a valorização da soja. E bora falar como foram as commodities nesta segunda-feira. Mas tivemos uma queda expressiva no café, 510 pontos, fechando a 152,60. Com a queda do petróleo, leve alta no índice de dólar, alta no nosso dólar brasileiro. Fechando na casa dos 4,96, alta de 1%. Consequentemente, queda no trigo de quase 2%. Leve alta no milho e boa alta na soja, de quase 1,5%. Fechando a 13,26 por bushel. Quer dizer, lembro que eu comentei, acho que semana passada, falando desse suporte no gráfico dos 13 bushel. Então, a princípio, fizemos um suporte aí. Lógico que ele pode buscar os 12,70, 12,50, mais acima dos 13 bushel. Na minha opinião, a tendência é a soja Chicago voltar para os 13,50, mais ou menos, e para os 14,30. Agora sim, vamos falar do café lá na Bolsa de Nova York. Queda expressiva de 510 pontos, fechando a 152,60. O contrato de setembro já chegando... Fechou no gráfico numa região que a gente chama de sobrevenda. Então, acredito que nos próximos dias deve tentar fazer o movimento de reversão. Claro que acabou acionando os famosos stop dos fundos de investimentos no 155, na minha opinião. O próximo suporte forte é só lá no 145. Só que você tem um mercado que a gente chama de opções lá na Bolsa de Nova York e tem muita opção de compra, que é o que a gente chama de call, na casa dos 150. Então, eu acredito que deve segurar por aí. Não acredito que possa voltar a buscar os 145, 140. O 140 foi a mínima do ano, testado em janeiro. O café vem caindo já há praticamente 4 dias, 5 dias, depois que perdeu a média móvel de 20 dias, ali no 161, mais ou menos. Semana retrasada, dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto, o mercado fez a máxima... o café fez a máxima de 1,68. Tinha uma resistência forte ali, para buscar 1,70, 1,72, não conseguiu romper. Então, é isso aí. De acordo com a agência Reuters, o café testou a mínima dos últimos sete meses. Sinais técnicos fracos, como eu comentei, acaba acionando o stop de fundo, principalmente porque o mercado vinha trabalhando em um rende, que a gente chama, de 1,65, 5,65, café. E aí perdeu esse rende, acionando o stop lá no 145. Lógico que a moeda brasileira pressiona, pressionou. Os traders notaram um bom fluxo de suprimentos para o mercado. Então, o que significa isso? A colheita está andando. 74% já foi colhido, de acordo com a Cochupé, que é a maior cooperativa do mundo. E se a colheita já está em 74%, significa que o produtor tem que colocar esse café no mercado. Aí você tem a fraqueza do real contra o dólar, que aumenta a pressão de venda, porque um dólar maior frente ao real fica mais interessante para o exportador, em termos de moeda local, para os produtores, fica mais interessante para o exportador. O exportador, tivemos o real caindo cedo, então quebramos alguns níveis de suporte importantes, disse o corretor. Eles disseram que também houve algumas vendas de risco, devido a preocupações com a economia da China. O café conilon caiu muito também, caiu 82 dólares a 2.435 dólares a tonelada. Rapidinho, então, para falar dos grãos, de acordo com a agência Reuters, os contratos de trigo, então, caíram nesta segunda-feira, para a mínima de dois meses, com os analistas citando o aumento das estimativas de safra russa e dizendo que o mercado ignorou os tiros de alerta de que um navio de guerra russo disparou contra um cargueiro que se dirigia à Rússia. Como eu falei, então, os contratos do milho ficam inalterados após igualar a mínima de 2021 e os contratos da soja avançaram. Depois que fechou a Bolsa de Chicago, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, classificou 59% da safra de milho e soja do país como boa ou excelente, acima da semana passada e superando as expectativas dos analistas. As classificações acima do esperado podem pressionar os preços nesta terça-feira, disse Don Ruzzi, presidente da corretora US Commodities. Bom, é isso aí. Olhando o gráfico do milho, lá da Bolsa de Chicago, é um suporte importante aí na casa dos 475, a mínima desta segunda foi de 468, tem suporte ali nos 460. Resistência, na minha opinião, a primeira forte é a máxima desta segunda-feira, que foi nos 479, mas eu estou de olho mais nos 500 e nos 507. Principalmente os 507, que é a média móvel de 20 dias. Se romper, na minha opinião, o milho volta para a casa dos 560 por bucho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais, isso, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E assim a gente finaliza o seu Paracatu Rural, agradecendo a sua atenção e desejando que você, a sua família, seja produtor rural, seja profissional do agro, seja um consumidor dos produtos que o produtor rural consomem, uma semana abençoada, que a graça do Senhor nosso Deus recaia sobre você e sobre os seus familiares e amigos, que você possa passar os seus dias mais feliz, porque você está buscando sempre o auxílio de Deus, que ele seja a sua prioridade, que a sua família venha na sequência e que o trabalho e as outras coisas da sua vida venham bem depois. Primeiro Deus, depois a sua família, depois o trabalho, tá bom? Assim a gente finaliza então o seu Paracatu Rural, pedindo a Deus que abençoe vocês e a gente vai ficar esperando você aqui de novo, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural